Jornal da Manhã Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale Seis horas e trinta e quatro minutos agora olá muito bom dia pra você hoje sexta-feira vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro estamos começando pela Verde Vale FM uma emissora do sistema Verde Vale de comunicação mais uma edição do Jornal Verde Vale comigo aqui na bancada da Liana Oliveira muito bom dia. Muito bom dia pra você Wesley bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação aqui pela rádio número um da região agora hoje uma sexta-feira semana chegando ao fim você sempre muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale agora você confere os destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale Programa Bombeiro Mirim abre inscrições para vinte vagas em mineiros. Rotaract realiza o terceiro galeto com massas em mineiros. Vacina da Dengue Ministério da Saúde define as quinhentas e vinte e uma cidades que irão receber o imunizante neste ano. Empresa Gol entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Ex-prefeito de Iborá é preso por porte legal de munições durante investigação sobre na Soitã Leite. Corinthians vence o cruzeiro e chega a onze títulos no torneio da Copinha de São Paulo. Governo publica metas e ações ambientais em vários ministérios. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e cinco minutos, uma ótima manhã de sexta-feira pra você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha, o Ministério da Saúde divulgou a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue. Ao todo foram incluídos mais de quinhentos municípios que irão receber a vacina contra a dengue ainda este ano. Foram selecionadas cidades de mais de cem mil habitantes com alta transmissão da dengue com predominância do sorotipo dois de dengue. A vacinação irá abranger todas as regiões do país. As estratégias para a campanha foram divulgadas pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Ela começa em fevereiro e será destinada a crianças e adolescentes de dez a quatorze anos por serem a faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença depois dos idosos. O primeiro lote de doses de setecentas e cinquenta mil chegou ao país no último sábado e faz parte de um total de um milhão trezentas e vinte mil doses de vacina fornecidas sem custo pela empresa. Uma segunda remessa com quinhentas e setenta mil doses tem previsão para ser entregue ainda no próximo mês de um total de aproximadamente seis milhões e quinhentas mil esperadas durante o ano de dois mil e vinte e quatro. As doses da Ariana adquiridas dão conta de vacinar três vírgula dois milhões de pessoas ainda este ano para dois mil e vinte e cinco segundo o Ministério já estão asseguradas nove milhões de doses serão quinhentos e vinte e um municípios contemplados em dezesseis estados. Segundo o Ministério, nem todas as cidades vão receber as doses já em fevereiro. A distribuição será feita conforme o envio de vacinas pela farmacêutica. Em Goiás serão cento e trinta e quatro cidades, entre elas mineiros. E a Gol anunciou nesta quinta-feira que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A medida vale para companhia e suas subsidiárias. De acordo com a empresa, o objetivo do processo é reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e fortalecer a estrutura de capital para ter a sustentabilidade de longo prazo. As dívidas da companhia são estimada em vinte bilhões de reais. Em nota divulgada, a imprensa, a Gol informou que todos os voos estão operando conforme o programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor. A afirmação foi reforçada pelo CEO da empresa, Celso Ferrer, em entrevista a jornalistas. Caso Brumadinho, juristas explicam a falta de condenação de envolvidos. A matéria é com Tereza Klein. Duzentos e setenta mortos, três pessoas desaparecidas, ninguém responsabilizado. Nesta quinta-feira, a tragédia de Brumadinho completou cinco anos. Em vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove, uma barragem se rompeu e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos na cidade mineira. Até hoje, não há condenados. O processo corre na Justiça Federal. Tanto a empresa responsável pela mina, a Vale, quanto a subsidiária alemã, Tuvisud, que certificou a segurança da estrutura, foram responsabilizadas apenas na esfera civil e administrativamente. As investigações revelariam que o alto escalão das empresas sabia do risco de rompimento. Dezesseis pessoas se tornaram res no processo. A jurista Vera Schemin explica que a demora pela responsabilização em relação às mortes ocorre porque no direito penal somente pessoas podem ser responsabilizadas. Isso ocorre pelo fato da legislação penal não prever um tipo penal relativamente aos atos ilícitos cometidos por pessoas jurídicas. O que permite afirmar que somente as pessoas físicas responsáveis pela condução daquelas pessoas jurídicas serão responsabilizadas, tanto civil e administrativamente, quanto penalmente. Animais e coisas não podem ser sujeitos ativos de crimes, nem autores de ações, pois lhes falta o elemento vontade. Em 2021, foi assinado um acordo de reparação de danos causados pela catástrofe entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Governo de Minas Gerais e a Vale. O pagamento determinado foi de 37,6 milhões de reais para serem aplicados em 160 projetos na bacia do Paraopeba, em programas de transferência de renda, monitoramentos ambientais e obras de segurança e reconstrução. Em relação ao andamento do processo penal, ou seja, a condenação pelas mortes, o jurista Ricardo Gluckner ressalta que não é possível prever quantos anos poderá durar o processo. Olha, em verdade, nunca existe um prazo definido, porque tudo depende de quantos réus são. Cada réu, ele tem direito a ouvir oito testemunhas por fato. Então, imaginemos assim, se uma pessoa é acusada de praticar cinco crimes, ela poderia ouvir num processo 40 testemunhas. Então, isso vai longe. Os 16 réus foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado por 270 vezes referentes a cada pessoa morta, crimes contra a fauna, a flora e poluição. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tereza Cláudio. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e quarenta e um minutos agora e o ex-prefeito de Porá, Danilo Gley, que foi preso por porte legal de munições durante uma investigação sobre o perfeito afastado na Soitã Leite, realizada pelo Ministério Público Goiano. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira. De acordo com o órgão, Na Soitã está preso por tentativa de feminicídio contra a ex-mulher e de homicídio contra o namorado dela. O acusado atirou quinze vezes contra os dois e se entregou à polícia no dia dezoito de novembro do ano passado, cinco dias após o crime. Na época, Danilo chegou a ser nomeado gestor da Prefeitura de Porá durante a prisão de Na Soitã. Em seguida, a vice-prefeita Maísa Cunha assumiu o cargo MP Goiano apura se Danilo teria ajudado Na Soitã a fugir das autoridades. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás informou que as taxas de serviços vão permanecer inalteradas ao longo do ano de dois mil e vinte e quatro, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás. A decisão respaldada pela Secretaria de Estado da Economia é atribuída à variação negativa do índice geral de preços de disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com a lei, é utilizado como parâmetro anual para reajuste dos valores dos serviços estaduais. O IGPDI é utilizado como parâmetro. Entre as taxas que vão permanecer sem alteração no Letran, estão licenciamento anual, a renovação de carteira nacional de habilitação, retirada da primeira habilitação e a segunda via do certificado de registro e licenciamento de veículo. Os recursos gerados por meio dessas taxas serão direcionados para benfeitorias e melhorias no trânsito. O presidente do órgão, delegado Valdir, destacou que os recursos provenientes das taxas desempenham um papel crucial na locação de veículos para a Secretaria de Segurança Pública, além do abastecimento de combustíveis para carros e helicópteros. Ele ressaltou ainda que o Detran contribui para diversas iniciativas, como o funcionamento das unidades do VAPT-VUPT, recapeamento de asfaltos nas cidades goianas, duplicação de rodovias e suporte na folha de pagamento de servidores públicos. Seis e quarenta e três e a Polícia Civil prendeu acusados de aplicarem o golpe do novo número, que é praticado, como todos sabem, pelo WhatsApp. Vamos ficar atentos a essa reportagem de Rafael Mesquita. A Polícia Civil prendeu quatro pessoas em Goiânia e Aparecida. Eles são suspeitos de aplicar o golpe do novo número e devem responder por estelionato e associação criminosa. Quem vai falar um pouco mais com a gente sobre este assunto é o delegado do grupo de repressão a estelionatos e outras fraudes, doutor William Bretz. Doutor William, como é que funcionava esse esquema e o que a polícia identificou até agora? Bom, o golpe do novo número, que já é um tanto quanto conhecido pela população, é aquele golpe por meio do qual o suspeito, se passando por um parente ou amigo próximo, entra em contato com a potencial vítima e alega problemas com aplicativos bancários por conta do novo número e solicita pagamentos. A vítima acreditando, faz os pagamentos de boletos ou pix, etc. E na última segunda-feira, fomos contactados pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, numa ocasião em que uma vítima, após ter sido supostamente chamada no aplicativo de mensagem WhatsApp por uma pessoa que se passava por uma filha dele, acabou entregando os valores na quantia de cerca de cinco mil reais. Identificando que um desses beneficiários estava aqui em Goiânia, foi feito contato conosco, nós partimos na busca desse beneficiário inicial desses valores. O encontramos, demos voz de prisão, o prendemos em flagrante, trouxemos a delegacia. Após trocas de informações de inteligência, pesquisas e outras diligências, identificamos que três outras pessoas haviam comprado quatro contas desse primeiro suspeito. Também as identificamos, buscamos, prendemos, trouxemos todos os assédios da delegacia, foram colocados depois dos procedimentos de praxe, a disposição do Poder Judiciário, que houve a decatação inclusive das prisões preventivas desses quatro. A organização criminosa fez outras vítimas além dessa do Mato Grosso? A investigação seguirá pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, porque a competência define que o domicílio da vítima é que será o competente para a investigação e o processo. Então eles seguirão com essa investigação, mas destaca aqui a integração entre as polícias, que da mesma forma combate o crime sem fronteiras por conta dessa interação, facilitando assim, todo o sistema de justiça criminal. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e seis minutos. O maior campeão da Copa de São Paulo de Futebol Júnior está de volta ao topo. O Corinthians venceu o Corinthians, o Corinthians venceu o Cruzeiro por um a zero na tarde de ontem na Neoquímica Arena e chegou ao seu décimo primeiro título na competição, que não conquistava desde dois mil e dezessete. Após o início sob desconfiança, o Timãozinho cresceu no torneio, eliminou um a um e bateu a raposa com um golaço de Kaique na reta final do segundo tempo. Com onze títulos, o Corinthians passa a ser rendicá campeão. Isso mesmo, da Copinha. Quem chega mais perto com cinco títulos, são o Fluminense e o Internacional. E o Novo Santos começa a ganhar uma cara no Campeonato Paulista. Com uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, o Peixe venceu a Ponte Preta por três a um nessa quinta-feira na Vila Belmiro e obteve a segunda vitória no estadual. Juliano fez dois e Furke marcaram os gols do Alvinegro. Elvis descontou de pênalti pra Macaca. Com o resultado, o Santos chegou aos seis pontos, assumiu a liderança isolada do grupo A. A Ponte Preta, que empatou com o Mirassol na estreia, tem apenas um ponto e segura a lanterna do grupo B. O Santos faz o clássico contra o Palmeiras nesse domingo às dezoito horas, no Allianz Parque. A Ponte Preta recebe o Inter de Limeira domingo às dezesseis horas, no Moisés Lucarelli. Jornal Verde Vale, agronegócios. E a cautela tem predominado no mercado interno do boi gordo ao longo de janeiro, segundo indicam as pesquisadores do CPEA. Embora o foco seja comercializado e mais prontos para o abate nesse período do ano, pecuaristas não estão dispostos a aceitar os preços que considerarem baixos. Assim, optam por vender apenas uma pequena parte, diante da necessidade de caixa. Além disso, em várias regiões acompanhadas pelo CPEA, as chuvas estão mais frequentes e as pastagens estão se recuperando, dando mais tempo para comercialização. Como resultado, tem sido pequeno o recuo dos preços dos animais voltados para o mercado doméstico, mesmo neste mês de consumo de carne bovina tradicionalmente enfraquecido, demonstrando assim a resistência à pressão dos frigoríficos. E nos primeiros seis meses do plano safra, o crédito rural registrou um aumento significativo, com desembolso totalizando quase duzentos e quarenta e nove bilhões de reais, um valor dezesseis por cento superior ao mesmo período do ano passado. O cenário atual apresenta desafios para os produtores, com quebra de safra e preços em queda. Com a estimativa de uma produção menor e presos ainda em declínio, a necessidade de crédito para aquisição de insumos na safra vinte e três, vinte e quatro, tornou-se crucial. O diretor comercial da Terra Magna, especialista em crédito rural, David Tellio, alerta os produtores, a não deixarem para negociar as dívidas no momento da colheita, incentivando a antecipação de conversas com os credores para garantir as melhores condições. O especialista também expressa apoio à proposta de criação de uma linha de crédito para renegociação de gosteios em dólar. Essa medida, segundo ele, permitiria aos produtores acessarem financiamentos com juros mais baixos, considerando a dolarização dos principais produtos agrícolas, como soja, milho, café e algodão. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e quatro minutos agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. A ministra da gestão, Esther Dweck, destacou em entrevista que a segurança do concurso público nacional unificado, conta com apoio do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN e outros órgãos. A organização do certame se baseia no que já é adotado na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem dos concursos será aplicado em duzentas e vinte cidades espalhadas pelo país. Serão ofertadas seis mil seiscentas e quarenta vagas para diferentes órgãos da esfera federal. Por causa da amplitude do concurso, o esquema de segurança se baseou no que já é adotado no Enem, que é aplicado em mais de mil municípios. As inscrições para o concurso unificado começaram no dia dezenove de janeiro e vão até nove de fevereiro. O pedido de isenção da taxa vai até a sexta-feira hoje. A expectativa do governo é passar de três milhões de inscritos. Até a madrugada do dia vinte e cinco de janeiro, haviam sido registradas oitocentas mil inscrições. Ainda segundo a ministra da gestão, mais de um milhão de pessoas deverão se inscrever até o fim desta semana. Para participar do certame é necessário ter cadastro na plataforma GOV ponto BR. A Mega Sena acumulou e vai pagar no próximo sorteio sessenta e cinco milhões de reais. O concurso número dois mil seiscentos e oitenta sorteou na noite dessa quinta-feira as dezenas três, onze, quarenta e dois, quarenta e cinco, quarenta e seis e cinquenta e sete. No geral, setenta apostadores fizeram a vinte e vão receber quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos. Já com quatro acertos, ou seja, a quadra, quatro mil setecentas e cinquenta e seis apostas vão levar pra casa, um mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos. O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, sábado. Vacinação contra a dengue começa no mês de fevereiro. Detalhes com Eduardo Covalets. A vacinação contra a dengue vai começar em fevereiro. Nesta quinta-feira, durante coletiva de imprensa em Brasília, o Ministério da Saúde anunciou como vai funcionar a estratégia de imunização. Ao longo do ano, vão ser distribuídas seis milhões e quinhentas mil doses do imunizante. A vacinação ocorrerá em quinhentos e vinte e um municípios com alta transmissão de dengue. O público-alvo são crianças e adolescentes entre dez e quatorze anos. A iniciativa faz parte de uma série de ações da pasta para o enfrentamento à doença. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, explica como foram definidos os critérios para a vacinação. Essa faixa etária, ela tá dentro do que foi definido pela Organização Mundial de Saúde. Ela concentra o maior número de hospitalizações dentro de crianças e adolescentes. Então, junto com idosos, representa a maior parte das hospitalizações. No grupo de municípios com mais de cem mil habitantes, nós selecionamos aqueles com mais alta transmissão, aqueles que nos últimos dez anos registraram mais casos de dengue. Nós não ficamos restritos aos municípios de cem mil habitantes. Nós consideramos como unidade para escolha toda a região de saúde daqueles municípios. Dezesseis estados e o Distrito Federal vão receber a vacina. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destaca que a estratégia de combate à dengue é uma conquista. Há uma grande expectativa com relação à vacina e a vacinação para a dengue. É, de fato, uma novidade auspiciosa mesmo. Vai ser um instrumento cujo impacto nós não vamos ver agora nesse curto prazo. É muito importante a gente ser bem sincero em relação a isso. Temos que usar. Que bom que temos vacina. Nós vamos estar trabalhando para que a vacina se consolide, que a gente possa aumentar essa escala de produção de forma combinada com a empresa para que ela, de fato, venha a ser um dos grandes instrumentos de controle. A vacina contra a dengue será aplicada em três milhões e duzentas mil crianças e adolescentes em duas doses a partir de fevereiro. Para dois mil e vinte e cinco, o Ministério da Saúde já contratou mais nove milhões de doses. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Covalesco. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e nove minutos agora. Carlos Augusto de Almeida Ramos, o conhecido Carlinhos Cachoeira, foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão por corrupção ativa pela Justiça Federal de Goiás. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal indica que o empresário teria dado presentes de luxo ao ex-desembargador do trabalho, Júlio César Cardoso de Brito, em troca de vantagens ilícitas. O juiz federal substituto Gilson Jader Gonçalves Veira, filho da décima primeira vara federal criminal de Goiás, também condenou o ex-desembargador Gleibe Ferreira da Cruz, um dos assessores de Cachoeira. Os três também deverão pagar duzentos e quarenta e seis dias multa. O Ministério apresentou uma denúncia contra Marco Antônio de Almeida Ramos, irmão de Cachoeira, mas ele foi absolvido por falta de provas. E em um júri popular que durou aproximadamente vinte e duas horas, o Ministério Público de Goiás decidiu na última quarta-feira em Jatai, pela condenação dos acusados Fabiano, Antônio Falqueto, além de Diego Vitor Alves Marçal, pela morte da jovem Tátila Cristina Marçal da Silva, de vinte e quatro anos. Fabiano foi condenado a vinte e sete anos e cinco meses de prisão, enquanto o Diego recebeu pena de dezoito anos, dez meses e quinze dias. As penas deverão ser cumpridas em regime inicialmente fechado. Com requintes de crueldade, o crime aconteceu em abril de dois mil e quatorze e na época teve bastante repercussão, já que a vítima foi sequestrada e morta sob encomenda do próprio namorado, Fabiano, com quem ela se relacionou por três anos. De acordo com denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia quatorze de abril de dois mil e quatorze, por volta das dez da noite, Tátila foi sequestrada por Diego, com a ajuda de um terceiro, que hoje se encontra morto próximo a sua residência. A atividade econômica em Goiás é a maior do Brasil no mês de novembro. Vamos saber dessa boa notícia com Lucas Xavier. O estado de Goiás obteve alta de dez por cento em novembro do ano ano passado, na comparação com o mesmo mês de dois mil e vinte e dois, no índice de atividade econômica medido pelo Banco Central. No mesmo período, o crescimento brasileiro foi de dois vírgula dois por cento. Os dados apontam que o estado alcançou o melhor resultado do país entre as demais unidades federativas. A análise do Banco Central também mostra que Goiás ocupou a primeira posição na variação mensal com um ajuste sazonal, na comparação entre os meses de novembro e outubro de dois mil e vinte e três. Neste indicador, o crescimento foi de quatro vírgula um por cento, diante do aumento nacional de apenas zero vírgula zero um por cento. No acumulado do ano, atividade econômica goiana também apresentou bons resultados. No período, Goiás alcançou o segundo lugar entre os demais estados, ficando atrás somente do Paraná. O índice de atividade econômica do Banco Central, divulgado desde março de dois mil e dez, avalia o ritmo de crescimento da economia e serve como uma estimativa para o PIB em um determinado período. O índice é composto por dados das atividades industriais, de serviços e agropecuárias. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e doze minutos. O Botafogo fechou pela contratação de Luiz Henrique, atacante do Betis. O alvinegro vai adquirir o atacante de vinte e três anos por vinte milhões de euros, algo em torno de cento e seis milhões de reais na cotação atual. Valor que inclui possíveis metas e bônus. Inicialmente, John Textor negociou a compra para o Lyon e também pertence ao seu grupo Weigel Futebol. No entanto, depois de reuniões, o empresário decidiu que o investimento será feito pelo Botafogo. Por contrato, o jogador irá para o clube francês no futuro, mas a data ainda não está certa. A intenção do atacante era continuar no futebol europeu, mas ele foi convencido por Textor a retornar ao Brasil pra ter mais tempo de jogo. Projeto com o caminho traçado para o retorno ao velho continente também foi primordial. E o lateral esquerdo Matias Vinha é oficialmente jogador do Flamengo. O clube anunciou a contratação do uruguaio de vinte e seis anos na noite desta quinta-feira. Com uma arte que exibia um passaporte fictício e alusivo a outras cidades onde morou e uma brincadeira em relação às estações de metrô do Rio de Janeiro, Uruguai e Flamengo, o rubro negro confirmou seu segundo reforço pra dois mil e vinte e quatro. O lateral esquerdo custou ao Flamengo oito milhões de euros com bônus de mais um milhão na mesma moeda. Para atingimento dessa meta, o clube precisa conquistar o brasileiro a Libertadores. Cada um deles vale quinhentos mil euros. Vinha não joga desde doze de dezembro quando sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho direito no segundo tempo da derrota de dois a um do Sassuolo para o Cagliari. Após o jogo, o Sassuolo anunciou que o atleta havia iniciado a recuperação, mas não informou qualquer tipo de cirurgia. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e quatorze minutos e os preços da soja, do milho e do trigo recuaram mais de vinte por cento no acumulado de dois mil e vinte e três na comparação com o ano anterior. É o que revela o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Os grãos são os três mais utilizados para e pela indústria de fabricação de pães, biscoitos e óleos segundo a BIA. Na avaliação da entidade, as safras recordes pressionaram as cotações das commodities. No caso do trigo, o levantamento da BIA mostrou que o valor pago pelo cereal no mercado doméstico caiu vinte e sete vírgula cinco por cento entre dois mil e vinte e dois e vinte e três para mil duzentos e oitenta e dois reais por tonelada no fim do ano passado. Acompanhando a queda na matéria-prima, a farinha do trigo também cedeu dez por cento, segundo dados do índice nacional de preços ao consumidor até novembro, também citados pela BIA. A entidade lembra que a safra do cereal foi recorde de dez milhões e meio de toneladas em dois mil e vinte e dois e de oito milhões e cem mil toneladas em dois mil e e vinte e três, o que contribuiu para preços menores do grão. O preço do milho diminuiu vinte e dois vírgula quatro por cento no ano passado, alcançando um mil cento e treze reais por tonelada no fim de dois mil e vinte e três, isso de acordo com a BIA. Jornal Verde Vale, Verde Vale, notícias do Brasil. Sete horas e quinze minutos agora e a terceira edição do Galeto com Massa será realizado no dia três de fevereiro a partir das vinte horas na sede do Rotary Clube de Mineiros. Quem explica detalhes sobre este evento agora no Jornal Verde Vale é o coordenador do Interact Matheus Neves. O Galeto com Massas é um evento realizado pelo Rotary Clube de Mineiros, ele se trata de um projeto que foi idealizado por esses jovens líderes da comunidade mineirense que ele está sendo retomado em sua terceira edição, após um bom tempo sem ter sido realizado por conta da pandemia e tudo mais. Ele visa trazer uma noite gastronômica com o show acústico para a comunidade mineirense de forma que elas possam, que ela possa se desfrutar de uma noite currila e amigável entre com amigos e familiares. Além, é claro, está sendo solidário ao arrecadar fundos para duas grandes instituições nesta edição. O Rotary Clube viu como instituições que têm um significado e significância muito grande para a comunidade mineirense, que é a AVCC, que é a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer e a Fundação Rotária. A AVCC, como todo mundo conhece, é uma instituição filantrópica que ajuda, que dá todo um suporte para as famílias que estão lidando com esse grande desafio que é o tratamento do câncer. Então, por ser essa instituição que ampara tanto as famílias em um momento tão difícil, nós rotaractianos se sentimos solidarizados a querer ajudar essa instituição, juntamente com a Fundação Rotária, que é uma instituição sem fins lucrativos, que recebe contribuições e distribui para todos os clubes de Rotary. Este evento, ele vai ser realizado no dia 3 de fevereiro, em um sábado, 8 horas da noite, na sede do Rotary Clube, ao lado da ABB. O ingresso, o valor do ingresso, ele vai proporcionar ou comprar, comer à vontade durante o evento. Vai ter um bar para poder estar as pessoas aderindo, bebendo, acompanhando durante todo esse momento. E assim, é claro, o show que vai estar tocando ao som da nossa querida Poliana Carrigio. Crianças até 8 anos não pagam, para as famílias que têm criança pequena, podem ficar tranquila. E por ser um evento em que as pessoas poderão comer à vontade, infelizmente nós não vamos servir Marmitex. Os ingressos, eles estão sendo vendidos pelos próprios associados do Rotary Clube de Mineiros. Então, vocês podem estar vendo pelas redes sociais ou ligando para eles. caso vocês não conheçam nenhum, pode procurar a gente ou entrar em contato com o próprio Rotary, que o Rotary, eles também vão estar entrando em contato conosco. Então, de uma certa forma, a gente pode ser notificado. Então, a gente espera bastante que a comunidade adere, possam entender e querer participar desse momento para poder ajudar essas grandes sete horas e dezoito minutos. Agora, o último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o programa Bombeiro Mirim abre inscrições para vinte vagas em Mineiros. Governo publica metas de ações ambientais em vários ministérios. Claro, espaço também para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e seis minutos, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, o governo federal lançou ontem a Agenda Transversal Ambiental, documento que reúne as metas, entregas e medidas institucionais da área ambiental, que compõe o Plano Plurianual dois mil e vinte e quatro, vinte e sete. O PPA, aprovado em lei pelo Congresso Nacional, é considerado o principal instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal. Tem previsão na Constituição Federal e serve como referência para alocação de recursos e elaboração das leis orçamentárias anuais. Pela primeira vez, o PPA foi formulado prevendo as chamadas agendas transversais, ou seja, medidas previstas nas ações de vários ministérios. São cinco agendas transversais. Crianças e adolescentes, mulheres, igualdade racial, povos indígenas e meio ambiente. A agenda transversal ambiental é mais abrangente de todas e está presente em cinquenta dos oitenta e oito programas do PPA. Além disso, conta com cento e treze objetivos específicos, trezentos e setenta e duas entregas e cento e cinquenta medidas institucionais e normativas nos níveis estratégico, tático e gerencial. Supermercados tem crescido de três, tem crescimento, aliás, de três por cento em vendas no ano de dois mil e vinte e três. Os detalhes nós vamos conferir com a Raquel Carneiro. Supermercados brasileiros registraram um ano de dois mil e vinte e três positivo para as vendas. Isso porque o crescimento foi de três vírgula nove por cento quando comparado ao ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que divulgou os números nesta quarta-feira. Em dois mil e vinte e três, um conjunto importante de fatores, segundo André Bras, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi responsável por impactar na alta das vendas. A taxa de desemprego recuou um pouco e a inflação de alimentos caiu, né? Terminamos o ano com uma leve queda no preço dos alimentos consumidos em residência, né? Então, se o preço caiu e os salários subiram, né? Em média, isso aumentou o poder de compra das famílias. Então, eu acho que o crescimento da atividade econômica, geração de empregos, redução da taxa de desemprego e bom comportamento do preço dos alimentos, que terminaram o ano com queda, segundo o IPCE da IBGE, justificam, né? Esse aumento aí do volume de vendas em dois mil e vinte e três. Em dois mil e vinte e quatro, a projeção da Abras é que a alta das vendas nos supermercados fique em torno de dois vírgula cinco por cento. O crescimento sinaliza um aumento gradual do consumo, que também depende de safras, fatores climáticos e também das exportações dos alimentos. A Abras ressalta ainda o efeito do pagamento do abono salarial do PIS-PASEP, que deve pagar vinte e oito bilhões de reais para vinte e cinco milhões de trabalhadores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e vinte e nove minutos, o ex-presidente da Câmara Municipal de Peris do Rio, no sul-deste goiano, foi indiciado por usar dinheiro público para instalar câmeras escondidas para espionar colegas. Além dele, outras cinco pessoas também foram indiciadas no processo. Câmeras foram descobertas durante a manutenção em uma luminária na sala de uma vereadora. A investigação da Polícia Civil foi finalizada na última terça-feira. Os indiciados são o ex-presidente Denilson de Castro, a esposa dele Fátima Menezes, a ex-diretora da Câmara Glaucia Nunes, o funcionário do órgão João Guilherme Nunes, o dono da empresa que instalou as câmeras, Fagner Mendes, e o técnico em segurança, Flávio William de Jesus. Segundo ainda a Polícia Civil, as câmeras foram instaladas para acompanhar as movimentações políticas entre a servidora e a vereadora, donas das salas onde elas estavam. Além disso, diz que todos os indiciados sabiam dos aparelhos e inclusive foram comprados com dinheiro público. Com isso, a polícia indiciou seis investigados por interceptar as conversas da servidora sem autorização judicial. Fagner, Denilson, Fátima e Glaucia responderam pelos crimes de falsidade ideológica e por usar dinheiro público para benefício próprio. E o Estado contribui e distribui aos municípios vacinas contra HPV e catapora. Vamos conferir os detalhes com a Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Saúde iniciou a distribuição de doses das vacinas contra HPV e catapora aos municípios goianos. O estoque dos imunizantes estava zerado diante de atraso no envio pelo Ministério da Saúde. No caso da vacina contra HPV, o Estado recebeu 30 mil doses. Já a vacina contra catapora foram enviadas 12 mil unidades para Goiás. Nesta semana, o repasse das doses será feito na região metropolitana de Goiânia. A previsão é de que a partir do dia 29 deste mês, os imunizantes também passem a ser distribuídos aos demais municípios do Estado. Além das vacinas contra catapora e HPV, o Estado conta também com estoques de outros imunizantes que compõem o Calendário Nacional de Vacinação. Entre elas, as vacinas contra difteria, tétano, febre amarela, antirrábica, tríplice viral e covid-19 para crianças maiores de cinco anos. Há, contudo, desabastecimento do imunizante contra a hepatite A desde outubro de dois mil e vinte e três, diante do não envio por parte do Ministério da Saúde. A previsão é que em dois mil e vinte e quatro haverá uma regularização desses envios. Sete horas e trinta e dois minutos, o Fluminense venceu mais um jogo do Campeonato Carioca e segue invicto na competição, mesmo com o terceiro time. Em jogo de poucas emoções, a equipe tricolor venceu com o gol de Lele aos vinte e nove minutos do primeiro tempo. A etapa final também não reservou grandes emoções para os cerca de um mil e oitocentos tricolores que estiveram presentes em Bacaxá. Mesmo assim, o Fluminense foi melhor em boa parte do jogo e conquistou uma vitória justa. Com o resultado, o Aldac segue na lanterna da Taça Guanabara, ainda sem somar pontos na competição e com saldo de gols pior do que o Bangu. Já o Fluminense ocupa a terceira colocação com os mesmos sete pontos do Vasco e Nova Iguaçu. Mas atrás por causa do saldo de gols e também gols pró, respectivamente. E o Vasco contou com grandes atuações de Paulinho e Parrê para chegar à liderança do campeonato carioca. Depois de um primeiro tempo muito ruim diante do Madureira, a equipe vascaína se recuperou no segundo tempo e venceu por dois a zero nesta quinta-feira em São Januário. Léo e Rayan fizeram os gols da partida. E com essa vitória, o Vasco igualou a Nova Iguaçu e Fluminense com sete pontos, mas superou os rivais nos critérios de desempate e lidera a competição. O Madureira continua com três pontos e ocupa o oitavo lugar. Jornal Verde Vale, agronegócios. Sete horas e trinta e quatro minutos e a quinta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho levemente positivos na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre sessenta e cinco reais e cinquenta centavos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos. O vencimento março vinte e quatro foi cotado a sessenta e sete reais e trinta e sete centavos com elevação de zero vírgula sessenta e nove por cento. O maio vinte e quatro valeu sessenta e seis e noventa e oito com ganho de zero vírgula oitenta e sete por cento. Júlio vinte e quatro foi negociado por sessenta e seis e sessenta com alta de zero vírgula noventa e um por cento. E o setembro vinte e quatro teve valor de sessenta e cinco e cinquenta com valorização de um vírgula zero oito por cento. Na avaliação da Agro Invest um dólar lateralizado e Chicago com poucas movimentações estão mantendo pouca influência sobre as cotações futuras do milho negociados na Bolsa Brasileira após os contratos do cereal apresentarem certa recuperação nos últimos dias. Os contratos do milho estiveram em alta batendo a casa de sessenta e cinco reais e cinquenta centavos por saca mas receberam influência negativa vinda de quedas generalizadas do complexo da soja e com arrefecimento de possibilidades de greve na Argentina. É o que afirmou a consultoria.